A Alice é minha neta. Ela vai morar com a gente de agora em diante. Mas tem coisas que precisa saber, Alice. O que foi que aconteceu? Coisas que não posso deixar numa mensagem. Quando eu era criança, acabou pegando fogo em Tudor. Eu prometi que iria mantê-la segura. Lá fora, não podemos protegê-la. Você precisa resolver isso, Junior. Tem tempo pra contar o resto. Tudor.